E por entender a importância da fase que hoje oficialmente concluímos, vamos confessar que oportunidade nós tivemos na minha vida. Aprendemos lições muito importantes para as nossas vidas, formamos grandes amizades, incorporamos e refaçamos valores. Tantos acontecimentos marcantes desde os anos anteriores que podemos recordar, como as grandes encanas literárias. Quem conseguirá se esquecer dos inúmeros ensaios, das longas reuniões ou das intermináveis listas que rodavam por toda a sala para decidirmos coisas como a bola da camiseta, será preta ou branca? Vocês conseguirão se esquecer? Eu também não. Imaginem uma sala com muitos adolescentes tentando chegar a um acordo para decidir o que deveria ser feito. Não foi tanto estresse que nem mesmo o quadro ficou inteiro, né? Vocês lembram? E a rivalidade entre as salas? A princípio era levada muito a sério, mas com o passar do tempo foi sendo superada em virtude da convivência. Quem será que teve a brilhante ideia de nos mandar fazer camisetas artesanais? Quanto trabalho elas nos deram, né? Por esses e por outros motivos, mas, acreditem, jamais nos esqueceremos de Machado de Assis. Senhores, se me pedissem uma única palavra para descrever estes alunos, eu diria solidariedade. Sim, eram gestos diários de solidariedade. Quando alguém deixava de fazer uma tarefa, rapidamente, a escondagem é bem intencionada e ajudava a cor-resposta. Até mesmo foram capazes de trocar de sala, em virtude de uma aluna com o pé machucado, essa que eles falam, impossibilitada de subir as escadas. Tudo bem que não foi tão voluntário assim, né? Mas, enfim, trocar. Meus sinceros agradecimentos, tá? Sentirei saudade dos nossos professores. Eles nos ensinaram muito mais do que se pede em qualquer grade curricular. Tivemos grandes professores. Alguns nem tão grandes assim, né, Alicô? Mas de mesma importância para nós, tá? A cada manhã, nos sentíamos muito amados por todo o carinho demonstrado por eles. A cada comprimento matinal, como... Bom dia, seus mulãos nojentos! Ou outro mais agudo, como... Bom dia, Doutinho! Quando erravam, eram desconfortados por nossos mestres. Seus anáucos malditos! Vocês falam, professores! A convivência com vocês foi realmente fácil, fácil, mole, mole, que eu cito na discreta. No entanto, a áudio gerou frustrações. O fato de não conseguirmos chegar de um outro lado. Como esquecer daquele olhar penetrante do Alex? Ou então do Sabino, que a princípio nos deu tanto medo, e do Anderson que se tornou nosso amigo? Como não nos lembrarmos das maravilhosas aulas de história com o professor Lucas? Professores, não dá para excluirmos nenhum de vocês de nossas memórias. Temos muito a agradecê-los. Meus colegas e hoje amigos, sentirei saudade desse tempo que ficamos juntos. Das conversas, das risadas, dos passeios, das festas, das rodadas de truco, das voações. Ah, e por falar nisso, não posso deixar de citar aquele que personificou o que chamamos de ações. Ele que despeça comentários. Napoleão. Napoleão, com você fomos mais felizes. Quem está ouvindo este discurso até este momento, pode ter a sensação de que não estudamos. Só brincamos. E isso não é verdade. Nós estudamos. Estudamos. A responsabilidade de decidirmos nosso futuro e enfrentar o temido vestibular caiu sobre nossos ombros. Mas a maturidade adquirida nos deu mais... nos tornou mais decididos e melhores preparados para enfrentar. Caminhávamos a passos simultâneos, mas a vida nos pregou uma peça. Encontramos uma bifurcação. E, infelizmente, não é possível que todos sigam pelo mesmo caminho. Hoje, lembra-me do que nos foi dito ainda no começo do ensino médio. Olha, os anos passam rápido. Quando vêem, já estarão se formando. Meus queridos colegas, já é chegada a hora. Mesmo com o coração apertado, despeço-me feliz por ter a certeza que encerramos com chave de olho, atingindo com êxito todos os objetivos que nos foram propostos. Desejo que cada um de nós saibamos usar o nosso potencial e as nossas habilidades, pois assim tenho certeza que atingiremos o sucesso. Boa noite e muito obrigada.